Bom dia a todos, hoje pela manhã às 10 horas a presidenta Dilma Rousseff se reúne aqui no Palácio do Planalto com o diretor-presidente da organização Odebrecht, Marcelo Odebrecht. Na parte da tarde a presidenta tem agenda no estado do Rio de Janeiro. Às duas e meia ela visita as obras de integração da unidade de flutuação de produção, armazenamento e transferência das sondas de perfuração do pré-sal na cidade de Angra dos Reis. Às quatro e meia da tarde a presidenta visita as obras da Vila dos Atletas e também o Parque Olímpico no bairro da Barra da Tijuca na cidade do Rio de Janeiro. A presidenta retorna à Brasília à noite. Daniela Almeida, direto do Planalto.